Olá, estimados acadêmicos, estamos aqui para início de uma nova disciplina, o Tecnólogo em Gestão Pública. A disciplina que nós vamos trabalhar é a disciplina de licitação. Eu sou o professor Carlos Alberto Kiu, professor do Departamento de Ciências Contábeis da Unicentro. Eu leciono nesta universidade desde o ano 2000. Já trabalhei na universidade na Pró-Reitoria de Administração e Finanças e na Auditoria Interna, bem como em comissões de licitação. Então, tenho uma certa experiência com os aspectos que nós vamos trabalhar nesta disciplina. O objetivo principal dessa disciplina é nós entendermos como é que funciona o processo de aquisição na administração pública. Essa aquisição pode ser tanto de bens como de serviços. Serviços são prestações de serviços normais e também obras de engenharia. A regra básica na compra pública é justamente um processo de licitação. O que é esse processo de licitação em aspectos bem globais? O processo de licitação consiste na possibilidade, na publicidade de várias pessoas participarem da compra pública, ou seja, poder vender para um ente público. Em razão dessas particularidades, o procedimento licitatório é extremamente detalhado. São vários os aspectos que nós temos que considerar para poder realizar uma compra pública dentro da legalidade e moralidade existente e necessária para atendimento dos ditames legais. Então, basicamente, nesta nossa disciplina, nós vamos ver o apanhado geral dessas legislações sobre licitação. Cabe salientar que, em virtude da abrangência dos tipos de administração pública, dos tipos de bens a serem adquiridos, das fontes de recurso e de diversas outras particularidades, é impossível abrangermos todas as possibilidades de licitação. Então, deve-se ter em mente o seguinte, cada instituição deve analisar cuidadosamente qual o item que será adquirido, de quem ele pretende adquirir, ou seja, de quais são os possíveis vendedores, qual a origem do recurso e como é que nós vamos proceder esse processo licitatório. Um dos aspectos extremamente importantes do processo de licitação, vocês já devem ter observado em disciplinas anteriores, que se chama planejamento. O planejamento é crucial para que o processo de licitação seja adequado. Então, eu preciso ter um planejamento adequado no que eu vou necessitar durante o ano, para que assim eu possa realizar os processos de licitação em tempo hábil e na forma prevista na legislação. Outra disciplina que vocês já também trabalharam, é de direito administrativo, apresentou para vocês algumas prerrogativas que a administração pública precisa cumprir durante a execução de toda a sua atividade. Então, contratos administrativos, convênios, estão inseridos dentro dessa amplitude do direito administrativo e nós trazemos isso para o processo de licitação. Não vamos nos ater muito na questão de contrato, mas basicamente o contrato administrativo, uma das formas dele é após o encerramento de uma licitação, no momento da entrega do bem-serviço ou da obra a ser executada, se realiza a elaboração de um contrato chamado esse de contrato administrativo. Então, o que nós vamos analisar nesta disciplina? Os conceitos, os principais conceitos de licitação, analisando os tipos e modalidades de licitação existentes. Vamos nos ater basicamente no aspecto da formalidade que precisa ser atendida, ou seja, como que eu faço para adquirir um bem público? Como que eu faço para adquirir aquele material de expediente que eu preciso no órgão público que eu estou auxiliando a administração? Também é bom salientar que toda compra pública, além da publicidade para os licitantes, ou seja, para aqueles que pretendem vender, esta publicidade tem o fulcro também de atender a questão de transparência da administração pública. Então, as aquisições públicas, elas são analisadas, referendadas pelos tribunais de contas, seja da União do Estado, pelas auditorias internas, seu órgão possui, pelo Ministério Público, pela Controladoria Geral da União e Controladoria Geral do Estado, se o Estado tiver uma Controladoria Geral. Todos esses órgãos, eles avaliam se o processo de licitação está adequado ou não. Nos dias atuais, no Estado do Paraná, nós temos umas questões bem interessantes, que já ocorriam no passado, mas hoje ficaram mais evidentes, que são diversas licitações de diversos órgãos públicos sendo canceladas por determinação do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, o Tribunal de Contas do Estado, ao analisar o ato convocatório, que é o edital de abertura do processo de licitação, verificou ali inconsistências com a lei. Ou seja, podem haver erros, crassos, em relação à interpretação da lei, ou pode haver um direcionamento de aquisição para um determinado fornecedor. O direcionamento de licitação é o principal problema que nós encontramos em processo de licitação. Ou seja, eu quero adquirir um produto de um determinado fornecedor e elaboro o processo de licitação para que ele me forneça. Nós vamos ver que existem possibilidades em itens particulares, em itens singulares, em que essa licitação ou esse processo de aquisição pode ser realizado por uma inexigibilidade ou uma dispensa, se for o caso, e nós adquirirmos de um determinado fornecedor ou de uma forma mais rápida, mais direta. Mas esse não é o aspecto global das compras públicas. Em tese, toda aquisição pública deve ser precedida de um processo licitatório. Só não o será em situações excepcionais e em situações onde nós consigamos comprovar que o processo de licitação é mais oneroso para a administração pública ou existe uma inviabilidade de concorrência. Também podemos fazer um processo mais ágil, obviamente, em questões de calamidade pública. Aí esses processos de licitação se tornam mais ágeis, esses processos de compra não precisam seguir todos os prazos legais descritos na legislação atual. Esse seria o fulcro principal da nossa disciplina, onde nós vamos analisar um pouquinho todos esses procedimentos licitatórios, o que são necessários para que eles possam ser feitos, quais são os limites máximos e mínimos para cada tipo de licitação, para cada modalidade. Espero que vocês consigam aproveitar essa disciplina. Fiquem à vontade para encaminhar dúvidas, questionamentos para os fóruns e outros meios de acessibilidade que a plataforma disponibiliza para vocês. Vamos disponibilizar para vocês alguns materiais complementares, além de um e-book. Vão ter vários materiais complementares lá para vocês analisar, que serão indicados também leituras específicas para atendimento dos conhecimentos gerais desses tipos e modalidades de licitação. Também serão apresentados alguns exemplos de processos licitatórios realizados pelo Brasil. Um exemplo de concorrência, um exemplo de tomada de preço, para que vocês consigam entender. Bom estudos a todos e até o início do nosso curso. Tchau, tchau, tchau.